Eu vou mostrar pra vocês agora uma história que é incrível e é difícil de acreditar. E não é um caos de pescador não, minha gente. Ou na verdade, será que é. Vocês vão conhecer o menino prodígio João Gabriel. Ele é uma coisinha, uma gracinha, gente. Tem até um vídeo dele que tá bombando na internet. Agora, vocês querem saber o que ele fez? Então, se liga na matéria que o repórter John Williams da TV Ayanguera, lá de Goiás, preparou pra gente, hein? Pode rodar, por favor? Ele só tem dois anos e dez meses e adora jogar bola. Mas João Gabriel é apaixonado mesmo por outra coisa. Dá só uma olhada nesse vídeo. A gravação foi feita pelo pai num pesquipague perto da casa onde a família mora em Itaberaí. Outros momentos estão guardados, como o primeiro peixe fisgado, quando ele tinha pouco mais de um ano de idade. E também as pescarias noturnas. O João não é muito de pedir pra ir no parquinho, pra ir no shopping, pra ir no cinema. Ele gosta desse ambiente aqui. Mas como não dá pra família ir pro rio todo fim de semana, aí o jeito é levar no pesquipague que tá mais perto de casa, né, pai? E aí ele se diverte, né? Isso aí, geralmente a gente, quando tem uma folguinha, a gente vai pro pesqueiro, não tem erro. E aí passa o dia. Passa o dia e ele chora até pra não querem ir embora, não. Passamos uma tarde com o garoto no pesquipague. Não demorou muito pra fisgar o primeiro grandão. Até uma garotinha que estava pescando ali do lado, recebeu uma ajudinha do pequeno pescador. Tem que fazer assim, ó, enrola, enrola, estica, e faz o que mais? Puxa, puxa, puxa. É grande? Esse é grande? É grande. Ufa! O João, com apenas 12 quilos, ajudou a pegar um tambaqui com mais de 20. É o dobro do peso do garoto. Mas esse peixe é quase do seu tamanho? É. É muito pesado? É. Você tá feliz em ter tirado o peixe? É. O pai conta que o menino sempre gostou de pescaria e que, naturalmente, o filho foi seguindo os passos. Ele interessou muito na pescaria, porque até em casa mesmo, a gente sempre estava treinando arremesso. Arrastava objetos e ele tem muita força no braço, sabe? Aí foi indo. Você acha que ele vai te acompanhar nas pescarias sempre agora, de agora em diante, né? Não, ele já me acompanha. Ele é meu companheiro de pesca esse aqui. É? É. É, o pequeno João Gabriel dá mesmo o show em muito pescador experiente. Aí! Bel! Tchau, dá tchau pro peixinho, Bel. Tchau! Por que você deu o beijo no peixe, João? Por quê? Por que ele vai embora? Quer ver? Por que você sai? Toca aqui, garoto. Muito bem. Oi! Oi, bicho! Oi, bicho! Gente, apaixonei! Não, você vê que o amor pela natureza, pelo próximo, é a criancinha com respeito devolver o bichinho. Muito bom, né? Depois é mais linda, João. Parabéns! Você falou que se mais lembra, uma amiga minha falaria, oxe, mas que menino bonito! Oxe, meu Deus, que eu apaixonei, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Abertura